E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fresh News Entretenimento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho das notificações para se manter atualizado as novidades do canal. No vídeo de hoje iremos abordar um pouco daquilo que foi a entrevista do cantor Yaz no Atrações e das revelações por ele feitas. Quer vender ou deseja comprar algo? Apresento a vocês a Loja Mose. Nela você vende e compra produtos diversos totalmente grátis. Visite-nos já pelo www.lojamos.co.mz Família, há semanas atrás o Daigo Boy recebeu no seu programa Atrações o cantor Yaz, que é o membro da Bawit Music e irmão do cantor que mais se destaca em Moçambique, assim como além fronteiras, Mr. Bao. Cantor esse que recentemente lançou no mercado o seu álbum intitulado Story of My Life. A conversa foi super descontraída e relaxante. No entanto, o Yaz fez algumas revelações que para alguns não foram recebidas de bom agrado. Ela afirmou o seguinte, as pessoas pensam que a minha carreira como artista foi facilitada pelo meu irmão mais velho, Mr. Bao, mas não é verdade. Aliás, no princípio, ele não sabia que eu era cantor. O mesmo foi ainda mais longe, afirmando o seguinte, eu era o motorista do mais velho. Certo dia, fiz um pedido a um dos bailarinos dele, que era para tocar a minha nova música no carro há alguns anos. E assim foi, tocou e gostaram. O fato de ele ter dito que foi motorista do seu irmão, que por sinal de bem sucedido, dividiu opiniões. A quem criticou Mr. Bao, mas a quem alegou que Mr. Bao não fez por mal, atendendo que todo homem deve trabalhar para garantir o seu sustento. De seguida, vamos acompanhar um trecho da entrevista com o Yaz. Bora! Eu vou fazer uma pergunta, Yaz, espero que respondas mesmo e estás a responder com sinceridade. Manda vir, manda vir para a igreja. Uma pergunta clean. Vou fazer a seguinte pergunta, Yaz. Tu vens de baixo, né? Claro que sim. Tu achas que a tua carreira, estás a ter o teu espaço, ou achas que as pessoas ainda pensam que tu és uma continuação ou estás a ser chunado? Eu digo isso porque venho de uma família que as pessoas, quando querem justificar Daigo, procuram o apelido. Sim, 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 entendo. Tudo que tem a ver comigo, Madoda, as pessoas quando querem, não é possível, é porque... Percebiste, não? Não, entendo, entendo. E isso é a saída dos fracos. Eu costumo dizer aí em casa, essa é a saída dos fracos, ok? Como é que tu te sentes quando o que concerna a tua carreira, porque tu trabalhas, Yaz, e tu dás gás, fazes as tuas músicas, corres atrás e por aí a fora. Mesmo assim, ainda tens aquela conotação. Como é que tu vês este todo emblema da sociedade dizer que estão te a chunar na cidade? Gostei da pergunta. Primeiro, cada um tem sorte de ir. E devemos recuar um pouco para trás. Aquilo Yaz dá muito tempo antes de aparecer nas televisões, no mercado, essas coisas. Eu, quando entrei no mundo da música, eu tinha que fugir de casa. Eu vivia em Machacan, eu tinha que fugir de casa, ir gravar no estúdio lá em Machacan. Então, quando mais velho, eu decidi me meter no mercado. As pessoas, na mente deles, pensavam que o Mista Bau, talvez uma pessoa que tenha escolha de ensinar as suas a cantar, mas não tinha a ver com isso. Eu, para entrar no mundo da música, fui sozinho no estúdio. Fiz a composição, fui ter o... Não no estúdio dele? Não, 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 não. Na zona? Claro que sim, na zona, na zona mesmo. Então, quando cheguei lá, me perguntaram, Bruno, conhece o Mista Bau? Eu disse que não, mas eu ouvi falar do Mista Bau. Porque eu, é aquela coisa, ah, esses caras vão me perguntar, por que você não vai trabalhar com teu irmão? Essas perguntas aí. Então, eu evitava aquela parte, sabe? Então, quando entrei no estúdio, comecei a trabalhar, um dia desse, o mais velho, um dos bailarinos mais velho, escutou a minha musa como eu era motorista do Mista Bau. Tá, 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 correira, Yaz. Gostei de ouvir. É, uma história, tá a apanhar o Bangalala. A tua mar inspirar fundo. Eu tô sempre vir pro Bangalala, porque a mofo, fofoca é com o que. Não me fazia nada, não me fazia nada. Ô, 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 Tocóva, ele me mostrou o Bangalala aqui, ô, Tocóva. Ele me mostrou o Bangalala. Aqui eu sempre bato pro Bangalala, porque aqui ficamos doce. Tá a apanhar essa nova? Que ele era motorista do Bau e pediu ao bailarino do Bau pra tocar a música dele ao Bau. Ele mesmo, sendo irmão. Não havia abertura pra tu mostrar a tua música dele. Não, 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 não havia abertura. Então, o meu bailarino do mais velho me perguntou, ei, Bossa tem a nova música? Eu disse que não, não é a música do Bossa, é a minha música, porque quando eu canto, dizem isso, não há diferença do jeito como o Bau canta, do jeito como ele canta. As pessoas que não sabiam que era o irmão diziam que tu cantas igual a ele. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Então, o bailarino disse que é a música do Bossa? Eu disse que não, é a minha música. Ele ligou diretamente aí mesmo para o nosso Bossa, perguntou, Bossa, essa música que está tocando aqui no carro, será que é do Bossa ou não? Ele disse, não, não, é a minha música. Pensa me mandar essa música, quero escutar aqui no carro. Daí o mais velho, o gajo disse que é, é verdade, esse jovem aqui canta bem, mas com aquela mente, será que esse jovem está preparado a entrar no mundo da música? Mas já sabia que eras tu e Asi? Sim, sim, ele sabia que asi. E sabia que tu cantavas? Não, 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 ele não sabia, não tinha conhecimento. O Bossa Bão nunca soube que tu cantava. Não, não, não tinha conhecimento, não tinha conhecimento. Eu tinha que fugir de casa, eu tinha que fugir de casa para entrar no estúdio, fazer o meu trabalho. Agora uma pergunta, Verido. Sim, sim. Na altura, tu achavas que o teu irmão estava a bloquear, não queria te ouvir, estava a te ignorar, estava a desprezar, porque tu é teu irmão, mano. Eu digo isso porque eu não vou te mentir, mano, eu sou o Daigo, eu estou aqui na televisão, tenho primos, tenho familiares. Ok, ok. Eu tenho uma prima, um abraço a Malti, ela foi para o estúdio sozinha, tem música, está no SoundCloud, a música da minha prima Malti, mas não fui eu que levei ela ao estúdio, nem de instrumental, não me dei nada. Está a ver. Mas eu tento proteger deste mundo, que a gente está aqui, é um mundo muito violento. Claro que sim, claro que sim. Eu nem gostaria que eles entrassem assim, mas ela mostrou o talento que eu fiquei, pus play, fiquei, e rendi. Agora eu queria saber, o Mr. Bao não sabia que tu ias cantar. E é claro que sim, ele não sabia que eu canto, eu não queria, eu não queria lhe incomodar, não queria lhe incomodar. Eu lhe deixava, ele fazer coisas devagar, sozinho, então eu também tinha que fechar outra parte sozinho. Exato, exato, independentemente. Por hoje, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar o seu comentário em relação ao assunto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí